Estamos de volta com A Casa é Sua e gente, olha só, o mês de setembro é o mês de campanha de prevenção ao suicídio, setembro amarelo. E nós sabemos que diversos fatores levam uma pessoa a tirar a própria vida. A depressão, a falta de fé, ansiedade e também a autoestima. E quando falamos em autoestima, nós referimos também ao autocuidado, o quanto ele é importante. E por isso, hoje no A Casa é Sua, nós conversamos com a Nara Silva Vieira, ela que é consultora de imagens. Nara, seja muito bem-vindo à Casa é Sua. Muito obrigada, Mari. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, principalmente para falar de um assunto tão importante. Sim, verdade. É um assunto de extrema importância. Olha, conta aqui para mim, para o pessoal que nos acompanha, tem quanto tempo que você leva a elegância e a segurança para as suas clientes? Olha, que eu atuo como consultora de imagem tem quatro meses, mas eu sou formada em moda já faz um tempinho. E trabalho com moda também já faz um bom tempo. Ah, então já está ligadinho aqui, né? Sim, sim. E olha, uma pergunta, uma dúvida. Você tem cliente masculino também? Ainda não tive nenhum, mas atendo. Olha aí, gente. Então já sabe, né? Meninos e meninas podem procurar a Nara. Sim. Ó, antes de começar, vou pedir para a nossa edição colocar um dos seus vídeos. Depois também vou pedir para você falar aqui para o pessoal, a sua rede social. É um insert... Isso mesmo. Muito obrigada, edição. É para a gente acompanhar um pouquinho do seu trabalho. Pode colocar. Deu certo? Bom, o pessoal deve estar colocando lá, mas eu estava acompanhando nas suas redes sociais o vídeo de batom que você fala que influencia. Sim. É as cores. Olha lá, ele conseguiu colocar um deles. Eu acho que esse é uma das suas clientes, né? Ela até conta que ficou muito feliz, que já fica aberta todas as paletas de cores, igual nós temos algumas aqui para mostrar para o pessoal. E a gente já pode ver no semblante dela a felicidade, né, Nara? Sim, acontece em todas as análises. É muito legal. Quanto tempo demora mais ou menos uma análise? É muito rapidinha. Os testes em si são feitos em até 20 minutos no máximo. O que demora é a conversa que eu tenho antes dos testes com a cliente e depois, porque aí eu faço o teste e aí eu clareio a mente da cliente sobre tudo aquilo que eu acabei de fazer. Que bacana. E você concorda que essa é uma ferramenta de autoconhecimento? Com toda certeza. O que ela é, é uma ferramenta de autoconhecimento. E isso faz bem, na verdade, né, para a autoestima da mulher, até mesmo do homem também. E fala de todas as cores. Cabelo, batom, unhas. Tudo relacionado a cores e a sua imagem é o que essa análise de coloração pessoal proporciona. Então, a gente vai falar sobre as cores do seu cabelo, sobre as suas roupas, que é o principal motivo que as pessoas procuram. Mas a gente vai falar sobre metais também, brinco, colar, pulseira. A gente vai falar sobre maquiagem, sobretudo relacionado a cor que esteja na sua imagem. Olha que bacana, gente. Até os acessórios influenciam. Sim, até os acessórios. Que bacana. E olha só, qual que é o ponto principal de uma consultoria de imagem? Olha, o autoconhecimento, para mim, é o principal ponto da análise. Mas eu costumo falar também que ela traz muita liberdade. Às vezes as pessoas têm uma crença de que, ah, eu não vou fazer porque ela vai me limitar. E não, é o contrário de limitar. Eu vou proporcionar liberdade através dessa análise, justamente por conta do conhecimento que você vai estar adquirindo. Olha só, gente. Mais uma perguntinha. Além de tudo isso, tudo isso que nós já falamos, né? Segurança, autenticidade. O que uma consultoria, na verdade, que você faz, né? Ela proporciona no pós? Ela proporciona... Eu sempre costumo falar para as minhas clientes que é muito gradativo o conhecimento. Mas o principal é o conhecimento sobre si mesmo. A nossa imagem é uma coisa muito... Para a nossa autoestima, a nossa imagem é muito necessária, né? Então ela vai trazer um conhecimento que muita gente não sabe sobre si e que vai melhorar muito a sua autoestima, o seu bem-estar no dia a dia, a sua segurança na hora de escolher e vai te ajudar a economizar também. Olha, gente. Economia, nós gostamos. Falou num ponto que o brasileiro gosta de economizar. E deixa eu te falar uma coisa. Como cliente, eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz uma consultoria. Mas como cliente, eu tenho algumas dúvidas, que eu até notei aqui para não esquecer, ó. Se eu não tiver a cor que eu gosto na minha cartela? Ouço muito essa dúvida. Como eu havia dito antes, ela não vai te proporcionar limitação, vai te proporcionar liberdade. Então eu jamais vou falar para você, Mário, você não vai poder usar essa cor. Então se tem alguma cor que você gosta muito e que não esteja na sua cartela, eu vou te ensinar a utilizar essa cor através de alguns truques de imagem. E aí você consegue usar, trazer harmonia para o seu rosto, mesmo com uma cor que não esteja na sua cartela. Depois, gente, vocês dão uma olhadinha lá no Instagram da Nara, ela tem um de batom. O meu maior problema é com nude, batom nude. Porque eu acho que eu fico muito apagada. E eu vi que lá tem vários tipos, várias cores, né? Tem um mais puxado para o rosa, outro mais para o goiaba. Sim. Então são vários tons. E eu queria depois, né, até posto meus stories depois, ver como que funciona essa escolha do batom. Claro, a gente faz sim. São várias as características que a gente leva em consideração. A gente leva em consideração subtom, quente ou frio, intensidade, opacidade ou brilho, profundidade, claro ou escuro. Inclusive, essa semana eu atendi uma cliente que me contou que gosta de rosa, porém rosa claro não. Rosa mais escuro. E a gente descobriu que tem rosa na cartela dela e uma das principais características da cartela dela era a profundidade, que era escura. Por isso que, instintivamente, ela não gostava do rosa claro. Porque cores claras, mesmo que sejam frias, que é uma característica que ela tem, não ficam tão bem quanto cores frias e escuras. Então tudo isso a gente leva em consideração. E ainda falando de batom, eu vi que você postou lá também batom vermelho, porque tem um vermelho mais fechado, um vermelho mais aberto. Eu já sou, já uso o vermelho mais fechado, porque o aberto eu acho que não combina. Você acha, por exemplo, pode ser que o batom eu esteja usando correto, mas a roupa também não favorece com a cor do batom? Com certeza. É tudo uma questão de proporcionalidade. Se você tiver com os metais, a roupa e a maquiagem, tudo a sua cartela, você vai estar ali no ápice da harmonia. Se você tiver só com o batom da sua cartela e uma blusa, não, vai estar harmônico porque o batom está mais próximo do seu rosto do que a blusa. Mas não vai estar tanto quanto se você tivesse com tudo. Tá vendo a dica, gente? Adorei. E olha, ainda nas perguntinhas, insegurança sobre não saber o que mais favorece. Às vezes a gente quer até usar uma roupa, mas a gente não sabe se vai ficar legal. Como que é isso? Já aconteceu com uma das minhas primeiras clientes. Ela me procurou justamente, ela sempre se vestiu muito bem, só que ela não se sentia tão segura com relação às cores. Às vezes ela até achava que estava legal, mas não sentia que as pessoas estavam enxergando isso nela. Então a análise de coloração vai te proporcionar justamente essa segurança, porque depois que você faz, você obtém o conhecimento, tem a cartela física que você pode consultar e você não vai mais errar na hora de comprar as roupas e acertar no tom. Gente, adorei. Só que agora, essa pergunta, eu tenho certeza que muita gente que está aí em casa tem a dúvida. E o pretinho básico? Deve que a gente está aqui falando de cores, cores vivas, um nude. Mas e o preto? O que a gente faz com ele? Eu, particularmente, adoro e acho que super combina. Mas tem gente que não combina? O preto é assim, é uma das maiores perguntas que eu recebo. Eu sempre recebo essa pergunta. Imaginei. E o preto não é tão básico assim, isso é um ponto. E não é a única cor básica que existe. Existem as cores neutras cromáticas e as cores neutras acromáticas. Mas com relação ao preto, muita gente pergunta, Nara, eu amo preto, gosto de preto. E se não tiver na minha cartela? Que é o que aconteceu comigo. Isso, será que eu posso usar? Pode, pode e deve. Foi o que aconteceu comigo, eu sempre usei preto. Gosto de preto por conta da mensagem que ele transmite, mas não tem na minha cartela, que inclusive está aqui. Ótimo. Mas entra aquela questão de alguns truques de imagem que eu te ensino na hora da consultoria para você conseguir usar qualquer cor que não esteja na sua cartela e mesmo assim manter uma imagem harmônica. Olha aí, gente. Ela até lembrou, porque a gente deixou algumas cartelas aqui, olha, que tem várias cores, várias cores. Primavera clara. Essa seria uma cartela completa para uma pessoa. De primavera clara, exatamente. Ah, entendi. Olha só. Várias cores aqui. Tem mais uma aqui também, que essa é até maior. E essa é de primavera quente. Alguma dessas são suas? Essa é a minha. Essa é a sua. Primavera. Eu já adorei, tá? Adorei. Olha isso aqui, ó. Inclusive, essa cor do vestido que eu tô usando não tá na minha cartela. Porém, eu tô usando dois truques de imagem aqui que faz o equilíbrio e proporciona uma imagem harmônica. Gente, maravilhoso. Adorei. Quando, assim, eu comecei a estudar um pouquinho para saber, né, sobre essa consultoria, eu pensei, gente, deve influenciar em tudo, principalmente em unhas, viu? Sim. E lá no seu Instagram também, eu vi sobre esses tecidos que você coloca. A pessoa tem que estar sem nada, sem maquiagem. Sem maquiagem. Eu sempre peço antes dela ir, para ela ir sem maquiagem, com o rosto limpo. E caso ela tenha o cabelo tingido, eu coloco um tecido para neutralizar. Porque tudo pode influenciar na hora da análise. Tudo? Uhum. Até um lápis de olho? Sim, não pode. Gente, olha isso. Inclusive, mas isso é como Nara, como consultora. Eu gosto até da minha roupa estar neutra para não interferir na hora dos testes. E nesse vídeo, em um desses inserts que vocês acompanharam aí, tem um que realmente muda a cor, assim, o rosto, né? A iluminação do rosto. Sim. E a cliente já solta aquele sorriso, sabe? E ela fala assim, gente, é isso. Precisava dessa cor. Sim, é maravilhoso esse momento. E acontece, assim, com todas as clientes. E é porque é possível você enxergar na hora do teste, né? A iluminação do seu rosto, quando você está com cores que não favorecem, dá uma escurecida, a questão da olheira. Melasma também a gente consegue fazer. E, Nara, conta um pouquinho para mim. Eu acho que dentro desses quatro meses que você já está focada, né? Nesse trabalho, já passou aí diversas, já passaram diversas pessoas aí na sua consultoria. Qual que é o feedback que elas te falam, assim? Porque eu, particularmente, adoro roupas e cores. Sim. Eu sou do preto, mas também, assim, gosto de muito. Você percebeu, né? Sim. Eu acho que ela percebeu. Mas, olha, qual que é o feedback que elas falam? Ela, Nara, olha, eu sinto mais segura, eu falo com mais propriedade. Porque o autocuidado, gente, ele é isso. Olha lá, só uma pausa para a gente comentar sobre esse vídeo. Que ela postou e ela vai colocando cores, olha. E, de repente, ela solta um sorrisão. Por quê? Porque achou a cor dela, né? Sim. Eu adorei. Mas, voltando aqui para o feedback, o que elas falam? É maravilhoso. Eu sempre falo durante análise. Fica calma, fica tranquila, porque você não vai aprender tudo agora. Isso é fato. E aí, depois que ela sai da análise, ela recebe um dossiê com todas as informações. Se for de cartela física, recebe a cartela. E aí, com o tempo, ela vai associando tudo. E é muito maravilhoso, porque elas começam a me mandar mensagem. Nara, vi essa roupa, é da minha cartela. Nara, esse aqui é quente, a minha é fria. E aí, começa a vir os feedbacks gradativamente, porque é uma coisa muito gradativa esse conhecimento, né? Sim. E aí, quando ela aprende, de fato, ela começa a me falar. Nara, agora eu sei da roupa. E começa a falar das outras pessoas. Será que aquela está no tom certo? Hoje, eu costumo falar que todas as minhas clientes são exemplares. E eu tenho uma cliente, esses dias, que comprou o óculos. E eu ajudei ela na hora da compra. Mas ela conseguia, tranquilamente, escolher o óculos dela sem a minha ajuda, porque ela tinha todo o conhecimento da cartela dela. Gente, olha isso. E elas conseguem identificar como que valoriza a beleza delas quando elas estão nas cores da cartela, né? Com certeza. E a gente até pegou, né, esse assunto pra falar a respeito, né, de setembro amarelo, porque é o mês aí de conscientização ao suicídio. E a gente sabe o quanto é importante você priorizar você, dar um carinho a mais pra você. E então, né, por que não se cuidar, se vestir bem, escolher as cores, né, que realmente te valoriza. Nara, fala pra gente o seu Instagram. Como que está? É... Ruiz Nara. Ruiz Nara. Isso. Segue ela lá, ela posta diversos vídeos, praticidade, você vai encontrar lá também. Eu quero te agradecer por esse encontro, aqui é um pouco rapidinho, mas acho que dá pro pessoal ter mais um conhecimento. E, gente, essa semana, aqui no A Casa Sua, a gente vai, né, ceder esse espaço pra falar tudo sobre setembro amarelo, né? A gente vai falar também a respeito com uma psicóloga, sobre saúde mental, então fica ligadinho aqui no TVC agora, que a gente continua passando as informações pra vocês. Nara, muito obrigada. Eu que agradeço, Mari. Foi um prazer estar aqui.